Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, dessa vez eu vou ganhar esses botes, cara Mano, eu gravei um vídeo de speedrunners aqui no canal, se você não viu, tá aparecendo aí no card, aí em cima, no canto superior direito do vídeo, da sua tela Fui muito mal, fui péssimo na partida, o vídeo inclusive ficou com uma qualidade de áudio ruim, eu peço desculpas por isso Mas dessa vez, mano, a gente não vai perdoar, a gente vai vencer esses botes Jogar com o bot aqui no unfair é muito difícil mesmo, então eu vou literalmente tentar ganhar o impossível aqui É complicado, mas eu vou tentar, galera, vamos lá Eu dei uma treinada, né, por muito tempo, depois de gravar aquele vídeo e dessa vez eu tô sentindo que eu vou conseguir ganhar, velho A gente já joga a bola, ah, já joguei errado, já joguei a bola errada Mas é que a gente consegue pegar o gancho, se joga aqui embaixo, já vem rapidão, usa o turbo, o boost, né Nossa, não, eu caí aqui, peraí, calma, 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 não vai tão rápido assim, galera, calma Calma, galera, calma, galera Nossa, morri, essa dificuldade de bot é muito complicada porque eles literalmente não erram quase nada, velho O viadinho vai ganhar, hein É verdade Valeu, vamos lá A gente já chega aqui, nossa, a gente errei o gancho Mas tá, calma, calma, ó, o viadinho errou ali, o viadinho errou A gente vem aqui, já pegou o gancho E eu errei E todo mundo morreu Acabou De novo, vamos lá, vamos lá, pula aqui, usa o gancho, pula aqui de novo, usa o gancho Vai pegar, ah, isso aqui é bom, isso aqui é bom Errou Nossa, que ladrão, ele se abaixou, eu não consegui pegar ele Não, vou perder O viadinho vai ganhar É mentira Mano, o viadinho tá com tudo A gente vai por baixo Isso, boa, vamos lá, vamos lá, vamos usando o que der pra gente usar Errou Não, 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 não Chega O viadinho ganhou Eu não acredito, eu não acredito Vai Nossa, já saí inaugurando a parede ali Puxei o viadinho A gente vem aqui Nossa, tô cagando em tudo pra mim já Calma Puxa, nossa Puxei, puxei em muito estilo Só que eu bato em tudo É incrível Como eu bato em tudo Essa minha habilidade ninguém tem Nossa, eu vou ganhar? Eu vou ganhar? Não é possível Não é possível, não é possível É incrível isso, cara Vamos lá, vamos tentar concentrar, manter o foco Isso, vai Derrubou, derrubamos o viadinho já O viadinho já tá lá embaixo Nossa, vai, vai, vai Tem velocidade, velocidade Olha ali, olha ali, olha ali Não, 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 não Eu morri Congela todo mundo também, vai Congelei só uma E ela morreu Nossa, muito bom Eu batendo de cara No negócio Vai Nossa, os dois Bagulho Muito bom, William Você usou o negócio contra você mesmo Muito bom Olha, o cara vai pular e não vai acertar ele Certeza Pelo menos eu ganhei uma Posso dizer que eu tô melhor do que a última vez Que eu não ganhei nada, eu acho Porra Eu como sempre em última da fila A gente vem aqui, ó E tenta subir Nossa, muito bom Muito bom Vem aqui, ó Derruba tudo Já deixa o viadinho pra trás Mas na verdade o que morreu foi nós dois E o viadinho Que viadão bonito, hein? Nossa, é muita caixa Como é que ainda não bateram ali, véi? Tô muito rápido Eu tô muito rápido Caraca, véi Nossa, eu consegui voltar rápido, véi Que cagada Muito bom, William Parabéns Você voltou lá por cima e marreu Se fodeu Eu sempre ganho aqui É incrível É incrível Como eu sempre ganho Mano, só mais uma pra fechar o vídeo com estilo Vamos lá Ah, eu sempre jogo nessas ladeiras Nunca pega ninguém Eu morro Muito mal, viadinho Ah, é a fase do vídeo? É a fase que eu gravei Eu tenho que saber, né, véi? Por favor, não passa vergonha, não Não sei por que que ele disse isso Olha Eu caí Não, eu caí Vai, cara, entra embaixo, vai Pega o poder Pega o poder, agora vai Vai, 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 vai Chega! Ganha, ganha Uh, ganhei Vamos lá Nossa, pode ser por último Como assim? Qual o sentido dessa jossa, véi? Tô sentindo que a gente vai ganhar Tô sentindo, sentindo 14 minutos de gravação, mas eu tô sentindo Nossa, morreu o Speedrunners e a gatinha E eu vou morrer agora, quer ver? Vai, 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 vai Parabéns pro viadinho Ele mereceu essa vitória Ele ganhou duas partidas E eu tô estressado Acabou Acabou Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha na descrição Se você vai ajudar na divulgação do canal Não esquece de assistir o primeiro vídeo Da nova série de Portal Só pra avisar Todos os vídeos de Portal Já foram gravados Só precisa editar e postar Ou seja A série provavelmente já vai estar completa Até aí no final Pra você clicar e assistir Vai aparecer aí no card também E aí, galera Não se esquece de se inscrever no canal Avalir o vídeo Comenta aqui embaixo E valeu Falou 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 Falou